Talvez um dia O descuido ou fantasia Helena, Helena, Helena Os meus braços debruçou Foi por encanto ou desencanto Até mesmo por meu canto ou por meu pranto Ou foi por sexo ou viu em mim O seu reflexo Ou quem sabe uma aventura Até mesmo uma procura Pra encontrar Um grande amor Mas hoje eu sei Que um dia Por faltar telefone Helena, Helena, Helena Os meus braços Pernoitou Foi por acaso Um caso Ou até mesmo por costume Pra sentir o meu perfume Dá amor por um programa Dá seu corpo num programa Hoje vai e nem me chamam a Deus É o que restou Maria Helena E seus homens de renome Entre eles foi seu nome E entre eles se elevou Foi sem amor Foi sem pudor Mas hoje entendo o jeito desses Pra salvar seus interesses Da seu corpo custa nada igual De apaixonado em suas rodas elevadas Seu destino Seu destino Asegurou Talvez um dia Talvez um dia Por esperança Por esperança Ou ser criança Deixei Helena Helena Com seus braços Com seus braços Fui sem destino Tão menino E hoje eu vejo E hoje eu vejo desatinho Estou perdido numa estrada Peço ajuda Peço ajuda Peço ajuda Quem passa tanto amor Pra dar de graça Pra dar de graça Todo mundo acha graça desse fim Que me levou Que me levou Talvez um dia Por descuido Por descuido Ou fantasia Helena 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 Talvez um dia Talvez queira dar a mão Talvez tão tarde Até em vão Quem sabe eu tenha Um rumo à vista Quem sabe eu nem exista Ofereço esse meu canto A qualquer preço Não quero amor Não se discute Eu procuro quem Me escute Obrigado, senhora Obrigada.